Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai arrumar o meu armário, já fiz várias vezes esse tipo de vídeo, mas essa vez tem um detalhe específico. Eu pedi pra serem instaladas duas prateleiras do meu armário justamente pra organizar as minhas bolsas, tá? Eu não tenho uma quantidade absurda de bolsas, mas eu pretendo ter. E também quero dar uma organizada nas gavetas, porque uma das gavetas, por exemplo, tinha estragado, eu mandei arrumar, então eu vou voltar com as roupas pra ela. Então vamos lá, que tem bastante coisa pra gente fazer. Bom, gente, o armário não tá numa bagunça absurda, vocês sabem que eu também não deixo acumular tanto assim. Mas o que aconteceu foi que esse lado aqui, que eu falei pra vocês, tá com essas duas prateleiras novas. Eu mandei colocar essas duas prateleiras aqui, eu achei incrível, ficou muito bom. Eu gosto muito mais de organizar a roupa e as coisas em prateleiras assim do que em qualquer outra coisa. E eu não tenho tanta roupa assim, sabe? Eu tenho bastante, mas eu acabo tirando muita roupa às vezes, então acaba que não acumula tanto. Aqui eu quero organizar essas calças, eu também quero dar um jeito nessas caixas, eu acho que eu vou colocar tudo pra cá essas caixas, que eu vou deixar esse espaço aqui do wear da roupa mesmo, mais pra essas coisas de... mais pra essas caixas que não tem muita obrigação de ficar olhando toda hora. Querendo ou não, depois da penteadeira liberou bastante espaço aqui, então vai ficar bem tranquilo. Essa gaveta aqui tá uma vergonha, olha a zona que tá. Sempre que eu vou arrumar alguma coisa e gravar vídeo pra vocês, eu começo a não ligar muito e vou deixando tudo bagunçado pra depois fazer o vídeo. Aí tem essa parte aqui também de blusa, essa parte aqui é a única que tá mais arrumadinha, que eu guardo shorts, enfim. Não tenho bolsa suficiente pra encher tudo isso daqui, entendeu? Tipo, essas duas prateleiras, só uma já é o suficiente, que eu nem tenho muita bolsa mesmo. Então a gente vai vendo aí o que que eu vou fazer. Esse lado aqui também tá mais ou menos. Aqui é mais roupa pendurada mesmo. Os tricôs eu gosto de deixar ali em cima, apesar que eu estou pensando seriamente em colocar os tricôs ali naquelas prateleiras, pra ficar mais fácil de pegar e deixar essas partes de cima bem pra essas coisas mesmo. Aqui é a gaveta de academia, aqui roupa íntima, aqui tá mais organizado, e aqui pijamas, enfim. Eu não sei se todas essas coisas aqui cabem do lado de lá, porque eu tava pensando em deixar essa de cima e essa daqui pra bolsas, só que nem tem essa necessidade. Eu acho que realmente vai ficar sobrando espaço de prateleira, provavelmente vai. O que é ótimo, né? Então a gente vai começar por aqui mesmo. Esse espaço aqui, eu não gosto tanto de deixar coisas, porque ele é um espaço que é difícil pra eu ter acesso, sabe? Então coisas que eu acabo usando muito no dia a dia, eu prefiro deixar nessas prateleiras mesmo. Essa daqui é minha caixa organizadora de necessaire, enfim. Eu gosto muito de guardar as que eu tenho. O que eu tava pensando em fazer era usar uma dessas prateleiras aqui pra organizar tricô e deixar essas coisas aqui, assim, organizadas do lado de lá. Então essas aqui, por exemplo, e deixar lá... Ai, não sei, tô meio perdida, vamos ver o que eu tô fazendo. Esse organizador eu deixo pra colocar cachecol e essas coisas. E esse daqui vão os meus biquinis, cada bolsa dessa tem um biquini, saída de praia e tudo mais. O que eu fiz aqui, então, foi deixar as minhas roupas, digamos assim. Então aqui ficaram cachecol... São coisas que eu não uso muito no dia a dia, então pode ficar em cima, sim. Esse organizador aqui tem biquini, roupa de praia. Aqui temos cachecol, luva e essas coisas. E aqui são os meus organizadores de necessaire. Eu achei que ficou bonitinho três organizadores assim. Dá a sensação que tá bem arrumado, né? Eu gosto muito desse tipo de organizador pra armário. Conseguem ver bem? Lá atrás eu deixei as caixas de bolsa de luxo, né? E aí eu deixei aqui a minha caixa de unha, que tá bem aqui, acho que vocês não conseguem ver. Fica difícil de pegar aqui, mas a caixa de unha eu uso uma vez por semana então. Então não tem aquela necessidade de ficar pegando toda hora. E aqui é a minha caixa de primeiros socorros, que inclusive eu ganhei de uma seguidora. E essa eu vou deixar aqui, que essa tem que ser rápida pra pegar se precisar, né? O que que eu estou indecisa agora? Essas são as bolsas que eu tenho. Eu falei pra vocês, eu realmente não tenho uma quantidade muito grande de bolsas. Eu só tenho essas três. Mas eu justamente tava querendo começar a comprar algumas bolsas. Só que eu tô realmente numa fase querendo começar a comprar algumas bolsas não tão caras. De marcas que não sejam tão caras. Então eu acho que logo logo aqui vai começar a aumentar. Aí eu tô em dúvida, eu não sei se eu deixo essa prateleira livre pra depois colocar tudo de bolsa aqui. Ou se eu já dobro todas as minhas roupas de frio ali, tricô, e deixo aqui. Porque ficaria perfeito. Só que tem um ponto. Aqueles tricôs eu uso só nesse período do ano mesmo. Tipo, dois meses, três meses no máximo. Eu não uso tanto, sabe? Também porque eu prefiro usar casaco do que os tricôs. As bolsas eu troco muito durante o dia a dia. Eu gosto de ficar mexendo. Então elas estando em fácil acesso assim pra mim, é bem melhor. Mas, não sei. Eu ainda tenho que organizar as necessárias, né, que eu tenho. E eu deixo essas coisas todas pra fora. Vocês já sabem, né? Então eu tenho um organizador que eu acho que vai aqui. Em que eu vou deixar as coisas, os itens de bolsa. Eu deixo as bolsas vazias dentro do armário. Eu não deixo elas cheias. Eu faço isso justamente por esse motivo de eu trocar muito de bolsa. Então eu não gosto de ficar tendo que tirar de uma bolsa pra colocar na outra. Eu deixo tudo separado já no organizador. Eu vou mostrar pra vocês. E aí fica mais prático. Enfim, antes de eu definir isso aqui, eu vou arrumar aqui. Eu vou arrumar todas essas calças. Essa daqui virou a minha prateleira de calças. Mas eu... Tá muito desorganizado. Então eu vou arrumar isso aí. Tá muito desorganizado. Tá muito desorganizado. Tá muito desorganizado. Bom, eu estou liberando muito mais espaço no armário do que eu pensei que eu liberaria. Então a gente tem aqui duas prateleiras inteiras que eu vou dobrar os meus tricôs. Bom, o lado de cá tá quase... acho que já tá pronto na verdade. Talvez eu vá colocando mais algumas coisas. Agora a gente começa pro lado de lá, que tá mais rápido. Aqui, então, eu organizei, como eu tinha falado pra vocês, biquinis, cachecóis, luvas. Aqui tem as minhas necessaires. Minhas bolsas. Aqui coloquei mais uma bolsa de academia, uma necessaire. Desse lado de cá, essa necessaire, na verdade, faz até mais sentido ficar aqui. Esse lado de cá, gente, eu deixei algumas coisinhas que eu uso em bolsa. Então essa necessaire que eu acabo usando em uma bolsa específica, guarda-chuva. Aqui tem aquela pasta que eu falo pra vocês do dia a dia. Então eu deixei ali. Essa prateleira inteira está vazia e meu objetivo é ir organizando bolsas nela. Eu quero muito mesmo comprar mais algumas com o passar do tempo. Então eu quero ir colocando aqui. Aqui calças jeans pretas coloridas. Essa gaveta aqui, então, ficou de blusas pretas, enfim. E aqui ficou de roupas brancas e beijos. Essa daqui de roupas coloridas, eu uso muito menos essas blusas do que as de cima. Então, por isso que elas têm mais quantidade. E as gavetas aqui dos shorts, eu não fiz nada. Eu mantive como estava mesmo. Desse lado aqui, então, caixa de unha. Aqui ficou o meu kit de primeiros socorros. E os meus tricôs, eu deixei todos aqui. Eu tenho... Agora a gente vai pro lado de cá. Eu liberei todo aquele espaço ali em cima. Sim. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá diminuindo muito o espaço. Eu vou arrumar os vestidos aqui certinho. Arrumar essas roupas em ordem de cor também. E aí a gente vai pras gavetas. E aí a gente vai pro lado de cá. E aí a gente vai pro lado de cá. O bom das roupas estarem pra lavar é que é muito menos roupa pra organizar. Pessoas, pra ser sincera, essa parte foi super rápida. Não durou nem 10 minutos pra eu arrumar isso aqui. Aquela parte de cima real está vazia. Não tem nada pra colocar ali. Mais pra frente, é lógico, eu tenho que ir pensando. Ah, aumentar a quantidade de roupa. Ou tiver alguma coisa importante, dá pra guardar ali. Mas por enquanto tá sim, fiquei super feliz. E eu vou colocando mais coisas mais pra frente. Aqui ficaram os vestidos então, como sempre ficaram. Aí eu organizei eles por cor. Aqui os meus casacos. Essa gaveta aqui é minha gaveta de roupa de academia. Ela já estava bem arrumada, não precisou fazer muita coisa. Eu dobro conjuntinhos, tá vendo? Eu uso muito conjunto. Então eu separo os conjuntinhos que é só pegar. E aqui também ficaram as minhas luvas. Essa gaveta aqui é minha gaveta de roupa íntima. Então aqui tem calcinha, sutiã, meias. E por último, a minha gaveta de roupa de dormir. Essas aqui, essas peças aqui de dormir ocupam muito espaço. Mas agora no frio acabam usando bastante, né? E aqui ficaram os pijaminhas. Pijaminha é bom que dobrada eles ocupam muito pouco espaço. Aqui tem vários, nem parece, mas tem vários. Bom, é isso, gente. Esse vídeo foi um vídeo mais curtinho mesmo. Realmente eu gostei bastante da organização. Essa parte aqui eu gostei muito mesmo. Essa ficou mais cheia, né? Mas ainda assim também tem uma prateleira vazia. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, do vídeo. Um beijo muito, muito grande pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau!